Quando uma mulher começa a tomar anticoncepcional, o objetivo dela é o efeito contraceptivo, ou seja, prevenir a gravidez. Mas junto com isso, os anticoncepcionais vão trazer uma série de reações, que vão variar com a mulher, mas também com os hormônios que contém nesse anticoncepcional. Isso é independente da forma farmacêutica, se é a pílula, se é o injetável, se é um adesivo ou até mesmo se é o DIU. Quando esses hormônios possuem uma atividade androgênica maior, eles vão causar aumento da libido, mas também aumento da oleosidade da pele, mais acne, queda de cabelo e até mesmo retenção de líquido, dando aquela impressão de que a mulher está engordando. São exemplos de hormônios com alta atividade androgênica, levonorgestrel, noretindrona e desogestrel. Por outro lado, quando os hormônios têm uma atividade androgênica baixa ou até mesmo antiandrogênica, eles vão ser utilizados até para tratamento de pele, porque eles reduzem a oleosidade, eles diminuem a quantidade de acne, eles melhoram o cabelo e alguns deles, inclusive, desincham, dando a sensação de que emagrece. Como exemplo desses, a gente tem a ciproterona, que está lá no Selene, no Diane. Por outro lado, quando ela opta por um anticoncepcional que tem um hormônio com baixa atividade androgênica, ela fica com a pele muito boa, sem oleosidade, sem acne, ela não tem retenção de líquido, mas a libido dela vai lá embaixo, isso pode afetar muito a vida sexual da mulher. São exemplos desse, a ciproterona, a drospirenona e o gestodeno. Se você gostou, fica aí com a gente para mais dicas!